Mão no bolso igual Yamazaki, vai sair o puro agora Se eu passo é voado de moto, tô indo comer uma pussy Se eu brotar na caute armado, vou fazer a braba com Lucy Sim, sim, eu tô com o G3, o mano confia em mim Dentro da mochila, notas de outro país Dentro da minha base, uma modelo de Paris Com a cintura fininha e no cabelo babyliss A boca rosinha por causa do lip tint Com dinheiro da boca, pago seus luxiafins Se a carga não chorar, como a vadia vai sorrir Se tu não vem pra somar, eu posso te subtrair Porque a meta é aumentar e nunca diminuir E se um gênio tiver um desejo pra quem que ele vai pedir? Não preciso ser bonito porque eu tenho money trip Mesmo assim sou vaidoso, mais cheiroso que o sleep E um só dia fumo mais erva que a porra de um hip O biguete não é um tiro, tipo atirador de elite Sou garoto das drogas, onde eu passo vadia me olha Tanto dinheiro dentro do meu bolso, que eu pareço até um agiota Tanta pistola dentro do meu bairro, terra onde a polícia não brota Olha meu pulso vadia, essa merda é onde eu me peguei Chupa minha pica vadia, quem sabe te dou cartier Eu nunca te amava, quem foi que mentiu pra você? Eu sempre fui sincero, quando eu falei que só queria te comer Vadia me olha, me chama pelo vulgo da Somália Se eu fosse um quebrado, essa piranha nem notava Tanta corrente no pescoço, parece que vim da Arábia Aonde eu moro a bala voa, chamo de faixa de Gaza O que tu só vê na TV é o que eu vivo nas ruas Se tu não pagar o que deve, vai tomar tiro na bunda Esse nego vai morrer pelo desvio de conduta Meu mano bebe seu sangue igual um suco da fruta Suco da fruta Prazer Oi, eu sou a cara da Klox Quer, 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 quer o meu nozinho da live Quer o meu nozinho, nessa piranha, nessa piranha, pé de bate Senta pro Matuto que ele te transforma em bate Eu peguei sendo bique, esse mano acha que é beat Te foda minha bitch, faço tu voar sem head Quer a tropa, do Matuto Quer o Black Elf, porro, o nega é bruto Quase duas horas, hora, no estúdio eu faço minha droga Tenho que vender Uou Todas elas da sacola Que nós é cara do problema, Deus livra qualquer caô Isso é pra nunca mais cê pode Pela família, grana e amor Grana e amor E quanto mais o tempo passa eu fico dentro Fica puto porque o baile é soldado Yeah Na DM ela me manda oi saudade Chapadão, pensei nisso na party Na party Seu bruta na caute armado, vou fazer a braba com Lucy Badia me olha, me chama pelo vulgo da somagem Fenda, fenda pro Matuto que ele te transforma em bate